da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência vai suspender os trabalhos para alguns minutos. Mas antes quero dizer que estamos muito felizes, eu estou muito feliz de finalizarmos o ano nas atividades da Comissão de Educação com esse momento. Foi um ano que a gente fez muito combate, muita luta, e terminar com poesia, acho que é revelador daquilo que a gente quer para o mundo. Então, muito obrigada. Então, eu vou começar, convidar algumas pessoas para a mesa. Talvez não caibam todas, a gente tem uma restrição em função da pandemia, mas aí a gente vai se alternando, vai se organizando aqui, está bem? Para cumprir a nossa atividade. Essa audiência, ela fica depois registrada no site da Assembleia, as pessoas podem compartilhar, podem mostrar. Durante a realização da audiência, também tem um link para as pessoas que quiserem acompanhar. Então, vou retomar. A presidência reabre os trabalhos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância do estímulo da poesia na educação e a sua importância para a formação da cidadã e do cidadão em celebração do Dia Estadual da Poesia, que acontece anualmente no dia 31 de outubro e é reconhecido pela Lei 14.493, de 2002, em homenagem à data de nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Então, a todos que estão conosco, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Essa é a nossa última atividade deste ano de 2021 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Reservamos essa última semana dos trabalhos da comissão exatamente para a celebração. Na última quarta-feira, dia 15, nós tivemos um momento de celebrar a importância de professoras, infectologistas, médicos, pesquisadores, pesquisadoras, no enfrentamento à pandemia. Não fosse a ciência, através do trabalho de cada uma destas pessoas, que foram homenageadas pela Comissão de Educação, na última quarta-feira, nós estaríamos chorando muito mais mortes. O nosso luto seria infinitamente maior, porque exatamente tivemos um governo contra a ciência, um governo que usou a pandemia para fazer a sua política, uma política de extermínio de parte da população, porque é isso que acontece quando você não toma as medidas necessárias de proteção da população em relação a uma pandemia como nós a estamos enfrentando. Sem contar todos aqueles que morreram também pelo colapso do sistema de saúde, não necessariamente de Covid, mas quando o colapso chegou, atingiu toda a população. Então, na quarta-feira, nós celebramos a ciência, a pesquisa e a sua importância reconhecida pela Assembleia Legislativa, através de algumas homenageadas e de alguns homenageados. Nessa sexta-feira, cumprindo um compromisso dessa celebração, nós, então, realizamos um pouco tardiamente a celebração do Dia Estadual da Poesia. No período certinho, nós estávamos finalizando um plano, avaliação do Plano Estadual de Educação, aqui na Assembleia, pela Comissão de Educação, e na sequência teve o Assembleia Fiscaliza, que foi o período de sabatina de fiscalização dos secretários de Estado e das secretarias. Então, reservamos este dia para finalizarmos as atividades com poesia e a sua importância na vida de todos e de todas nós. A importância da poesia na nossa formação. A importância dos livros, como eu estou cercada de hoje, de vários livros. O livro é um caminho importante para todas nós, e é pela educação, pela infância e pela juventude que nós precisamos cuidar para que as nossas crianças tenham acesso aos livros, tenham acesso à poesia, que muitos se tornarão poetas, muitos se tornarão, optarão pelo caminho das artes como forma de vida, de sobrevivência, e pela arte e pela cultura nós vamos combatendo a barbárie que tem aí tentado se instalar no meio de nós. Então, essa audiência talvez seja uma das mais revolucionárias que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia esteja realizando com uma mensagem muito clara da importância da poesia e, portanto, da importância de todos que pensam, todos que constroem, que escrevem, que elaboram no momento que nós estamos vivendo no nosso país e no nosso Estado. Então, é com esse espírito de celebração e de ofertar a todos que nos acompanham em casa, que vão assistir a essa audiência depois, enfim, a todos que terão acesso a essa audiência, ofertar esse momento de celebração, de estímulo da poesia para as nossas vidas. A gente também educa pelo exemplo. Então, a Comissão de Educação tem buscado, pelo exemplo, dizer aquilo que é importante. Por isso estamos aqui nesta audiência. Eu quero compor a nossa mesa, antes de nós já iniciarmos com a primeira intervenção. Conosco, presencialmente, eu quero convidar para compor a mesa conosco, vou começar pela casa, com muita honra, eu quero chamar a Daniela Teixeira Tavares, poetisa, para compor a mesa dos nossos trabalhos. Muito honrada. Esses dois livros aqui, inclusive, são da Daniela. Então, estamos aqui, pessoa importantíssima conosco. Falei com ela que nos sentimos muito honradas com a presença dela aqui conosco nessa audiência. Quero convidar também, para estar conosco, nós temos duas participações, a presencial e a virtual. Ainda em função da pandemia, nós estamos com várias participações virtuais. Mas presente aqui conosco, o artista plástico, ilustrador, cartunista e poeta, Romulo Garcia. Bem-vindo, Romulo. O Romulo, eu tenho uma ilustração do Romulo lá no meu gabinete, junto com coisas que eu considero importantes, estar lá, junto comigo e durante todo o nosso mandato. Seja bem-vindo também. É uma honra compor essa mesa ao seu lado, Romulo. Conosco também, do Baticum Cultural, ator e poeta, Pedro Paulo Pinheiro. Bem-vindo, Pepe. Pedro Paulo, para nós, carinhosamente chamado de Pepe, também já esteve em várias audiências conosco, seja da luta contra as privatizações, seja da cultura, onde realizamos uma das mais belas audiências da qual eu já participei, na Comissão de Cultura. Você nos deu uma aula naquele dia, que ficou aqui registrado, e engrandeceu muito a Assembleia Legislativa. Presente conosco também, e quero convidar para compor a mesa aqui conosco, a Maria Regina Lages Guerra. Maria Regina, que é editora, seja muito bem-vinda. A Maria Regina está pedindo que eu faça, A Correta Correção, Maria Regina Viúva, do Marcelo Dolabella, e vai constar aqui conosco na nossa nominata. Obrigada, Regina, por estar conosco. É uma grande honra. Estão conosco também? A gente vai alternando a mesa, porque, em função da pandemia, a gente tem algumas restrições que são importantes que sejam seguidas. Mas conosco também, e que compõe conosco aqui essa mesa de debates, a poetisa e pesquisadora e diretora do Instituto, Imersão Latina, da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a Brenda Marques Pena. Cadê a Brenda? Fique de pé, Brenda, para a gente te receber e agradecer pela presença aqui conosco. Também presente conosco o poeta, nó da poesia e uniarte José Enio Silva. Por favor, Enio, de pé, para que nós possamos recebê-lo. É uma honra ter ela aqui conosco. Virtualmente, nós vamos agora dar boas-vindas à nossa equipe que está virtual. Conosco virtualmente, Luciano Mendes, escritor, que já esteve conosco também no debate sobre a importância do livro realizado aqui pela Comissão de Educação. Sidneya Simões, poetisa e escritora, também presente conosco na nossa sala virtual. Márcio Adriano Moraes, poeta, presente conosco aqui na nossa sala virtual. Leida Aparecida dos Reis. Leida é uma importante parceira aqui da comissão, já esteve conosco em outros debates. Poetisa e escritora, céu da Páginas Editora. Conosco também, virtualmente, a Denise Pires da Costa, estudante de artes da Escola Guinar da UENG, da nossa Universidade Estadual de Minas Gerais. Está presencial, está aqui. Alguém pôs um vezinho para mim, você me perdoa. Então, vamos fazer de novo. Então, vamos fazer de novo aqui. Denise Pires da Costa, estudante de artes da Escola Guinar. E que tem aqui poesia publicada nesse maravilhoso material que é do Poder Judiciário, que faz a... Poder Judiciário aqui de Minas Gerais, que faz a publicação das poesias. Muito bem-vinda, muito obrigada. Conosco virtualmente, vamos ver se está virtual ou presencial. O João Aroldo Pereira, poeta, que está aqui conosco também virtualmente. É o que eu vou chamar agora. Acho que eu chamei todo mundo, não é que está presente? E presente conosco aqui no auditório, na Assembleia Legislativa, a coordenadora e também o coletivo Arautos da Poesia de Sabará. A Águida Alves de Oliveira. Cadê a Águida? Fica de pé, por favor, para a gente te receber. E é exatamente com o coletivo Arautos da Poesia que nós iniciaremos a nossa audiência. Então, passo a palavra para vocês, para que vocês possam fazer a intervenção aqui na nossa audiência. Eu vi o sol, eu vi a lua, eu vi a poesia no meio da lua, eu vi o sol, eu vi a lua, eu vi a poesia no meio da lua, eu vi a marraça de vidro de morais, eu vi a velha frase do século aos pais, eu vi o sol, eu vi a lua, eu vi a poesia no meio da lua. Você acende uma poesia? a marraça de pular, eu vi a lua, eu vi a poesia no meio da lua, eu vi a poesia no meio da lua, eu vi a poesia no meio da lua, quando vocês têm o maior poesia no meio da lua. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Eu vi a poesia no meio da rua. Você aceita a poesia? Aceito. Ah, Kathleen. Fala pra ele, aquele do Vinícius de Moraes. Natal. Natal, de repente, o sol raiou e o galo cocoricou. Cristo nasceu, Cristo nasceu. O boi, no campo perdido, soltou o longo mugido. Aonde, 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 com seu balido tremido, ligeiro desacordeiro. Em Belém, em Belém. Vinícius de Moraes. Eu vi Cecília e suas meninas lendo os versos de Cora Coralina. Eu vi o sol, eu vi a lua, eu vi a poesia no meio da rua. Você aceita a poesia? Ah, fala pra ela, Ana. Brotou do chão a poesia, na forma de uma plantinha espigada, perfumosa, se abrindo toda pra mim. Mensageiro da alegria, era um pé de alecrim, que dourou a minha vida. Sônia Junqueira. Poema de Sônia Junqueira. Você aceita a poesia? Eu adoro os trabalhos do seu marido. Ah, é? Gosto muito. Você tem o livro dele, que é Batuta de Limerito? Não. No microfone. No microfone. Se você deixar comigo o seu endereço, eu vou te entregar. Ai, que belo. Porque é um livro de poesia infantil. É o único livro dele editado por uma grande editora, pela Paulinas. E é bem legal. E ele ensina até os meninos a fazerem o Limerick, que é uma técnica de poesia. Bacana demais. É, você deixa o seu nome e endereço, que eu mando te entregar. Vamos te entregar? Eu te entrego. Isso. Então, pra senhora, a gente vai de Cecília Meirelles. Oba! Havia uma velhinha que andava aborrecida, Pois dava sua vida para falar com alguém. Estava sempre em casa, boa da velhinha, resmungando sozinha. Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Aprenderam a falar a noite e dia Tudo dando melodia Nhe, 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 nhe Nhe, 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 nhe De modo que a velhinha Que muito parecia Por não ter companhia Nem fala com ninguém Ficou toda contente Pois mal a boca abria Tudo lhe respondia Nhe, 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 nhe Nhe, 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 nhe Brilhante Cecília Meirelles Você aceita poesia? Para você nós trouxemos Silas da Fonseca Poeta da nossa terra Lá de Sabará Eu do livro não me livro E nem quero me livrar Se do livro eu me livro Como livre vou ficar? Silas da Fonseca Você aceita poesia, Luiz Carlos? Ah, Luiz Carlos Para você nós trouxemos Marcos Bagno Dona Valdete Onde está a Dona Valdete? Foi para ser a charrete? A charrete é de que cor? Dá para procurar o doutor? O doutor onde é que foi? Atrás do Bumba Meu Boi O Bumba Meu Boi fugiu? Para o outro lado do rio E o rio até onde chega? Até a fábrica de manteiga A manteiga é só de nata? A beata entrou na igreja? Não, está roubando cerveja A cerveja onde é que vende? No armazém do seu resente Seu resente é galego? Vai perguntar o morcego O morcego não é bravo? Só quando cheira a cravo E o cravo brigou com a rosa? Brigou? Que coisa amorosa! Poema de Marcos Bagno Pode falar Doce pretinha Explode na boca A doce magia Que faz alegria Em nossos quintais E faz mais Alquimia Doce pretinha Melosa Rolissa Dengosa Menina tinhosa Sapeca Levada da breca Apetidosa Prazer que não se acaba Melhor não há Jabuticaba Ouro negro de Sabará Robergon Poeta Robergon Tamires Me ajuda a falar Esse poema Pra gente finalizar Vocês todos Aceitam poesia? Amém! Ah, pois muito bem Nosso poeta maior Carlos Drummond de Andrade Quando eu nasci Um anjo Torto Desses que Vivem nas sombras Anunciou Vai Carlos Se goste na vida As casas Espiam Os homens Que correm Atrás das mulheres A tarde Talvez fosse azul Não houvesse Tantos desejos O bonde Passa cheio De pernas Pernas Brancas Pretas Amarelas Pra que Tanta perna Meu Deus Pergunto Meu coração Porém Meus olhos Não perguntam Nada O homem Atrás do bigode É sério Simples Quase não conversa Tem poucos Raros amigos O homem Atrás dos óculos E do bigode Meu Deus Por que Me abandonaste Se sabias Que eu era fraco E se sabias Que eu não Era Deus Mundo Mundo Vasto Mundo Se eu me chamasse Raimundo Seria uma rima Mas não seria Uma solução Mundo Mundo Vasto Mundo Mais vasto É o meu coração Eu não devia Te dizer Mas essa lua Esse conhaque Esse povo Que se reúne Em torno Da poesia Botam a gente Como ouvidos Como diabo Carlos Maravilhoso Drummond de Andrade Eu vi a poesia E trouxe pra você Venha também Recitar e ler Eu vi o sol Eu vi a lua Eu vi a poesia No meio da rua Muito obrigada Gratidão é nossa Você que está nos acompanhando Esse é o maravilhoso coletivo Arautos da Poesia de Sabará Muito obrigada Parabéns pra vocês pelo trabalho Pela gentileza De nos trazer Tanta poesia Continuando a nossa audiência Em celebração Ao dia Da poesia E a importância Da poesia Na nossa formação Eu quero chamar Conosco agora A Denise Para que ela Denise Pires da Costa Para que ela também Traga a sua contribuição Oi gente Bom dia A todas A todos É um prazer Esse convite Para participar Da audiência E eu quero Parabenizar A todos A iniciativa Da Bia Da Beatriz Companheira De longa data E de outras lutas E também Na pessoa Da Neila Batista Com quem eu já tive o prazer De contribuir no mandato E lembro também Do nosso dia Da poesia Municipal Dos nossos eventos A gente ainda não consegue Desdobrar fisicamente Em dois lugares Então eu até agradeço E pedi para antecipar Bia E eu gostaria de ler Uma poesia Que está nesse livreto Esse livreto Ele sai todo ano Ele é um compilado Das poesias Dos servidores Do Tribunal de Justiça De Minas Gerais E na semana Do servidor A gente faz A semana da poesia Então todo mundo Manda os seus poemas Nós assim Amadores E para fazer Esse compilado E eu vou ler então Rapidamente para vocês O poema Que eu acho Que para mim Ele é uma oração Ele é um presságio Ele é um Um fôlego de esperança E eu fiz Fazendo uma alusão A pandemia Nesse momento Que a gente ainda vive E ele chama Sim, vencemos Agora Olho pela janela lateral Respiro Respiro Não é sonho Sim, vencemos Todos juntos Foi preciso Hibernar Quaresmar Aquietar Enxergar um novo Que nem era Tão novo assim Quem insistia Estava do nosso lado Apenas estava Encoberto Sufocado Por tantos Sim Inúteis E foi preciso Dizer não Para tantas coisas Para que outras Banhadas do sim Necessário Refletissem a beleza Simples E fortalecedora Vejo Pela janela Que éramos melhores Do que sabíamos Que nosso olhar Agora alcança O amor Vestido de compaixão E de fé Porque a máscara Da criança No hospital Agora É uma flâmula De vitória Pendurada Na parede Reconhecemos Os nossos heróis E com muitos Deles Agora convivemos Apenas Em espírito Ousaram Desafiar A lógica Combateram O bom combate Cumpriram O juramento E serão Sempre Mártires O futuro Só quis Uma pausa E agora Tudo acelera Não há mais máscaras Assim será Daqui a um tempo Não há mais máscaras Nem para os verdadeiros Encontros E nem para a solidão Nem para a limpeza Do coração E nem para o egoísmo Revelado Na pausa Ficamos em casa E sim Não estávamos presos Estávamos livres Para salvar vidas Com a nossa Grande rede E que coube Muita gente De todos os cantos De todos os credos Porque o tecido Da nossa rede Foi o tecido Forte Com a trama Da esperança E da solidariedade Sim Vencemos Trazer um abraço Da Regina Carvalho Que utilizou também Poema do seu esposo No projeto Ave, água Ave Nós somos alunas De artes plásticas Da escola Guignard E ela fez O projeto dela De pintura De serigrafia Foi pintar Vários bueiros Da cidade Colocava o molde Da serigrafia E pintava Vários bueiros Da cidade Com poemas Então as águas Que passavam Por ali Que iam Para outros cantos Levava também Um pouco de poesia Com base No livro Do seu esposo Saudoso Então eu deixo também Aqui um abraço Muito obrigada Ah sim Obrigada Gratidão é nossa Obrigada Denise Por estar conosco Por partilhar Conosco Seu trabalho E parabéns Por toda Por todo o seu trabalho Gratidão Continuando As nossas convidadas Nessa audiência Pública Que debate A importância Do estímulo Da poesia Na educação E na formação Nossa E também Em comemoração Ao dia estadual Da poesia Que é celebrada Anualmente No dia 31 de outubro De acordo Reconhecido também Pela lei estadual 14.493 De 2022 Estou indo para 2022 É o desejo De que a gente volte A ser feliz de novo É o desejo De dias melhores Que com certeza 2022 Nos trará isso Nós merecemos Nós estamos no mundo Para sermos felizes Nós não estamos aqui Para o sofrimento O sofrimento É o que esse sistema De desigualdades Nos impõe Mas nessa celebração O dia 31 de outubro Também que é a data De nascimento Do nosso Carlos Drummond de Andrade Então dando continuidade A nossa audiência Eu quero convidar Para que também Traga sua contribuição O debate O debate A Daniele Teixeira Tavares Da Daniele Que é poetisa Daniele Todos os livros Que estão aqui Têm a sua participação A participação sim A Daniele Tem a sua participação Nesse aqui também E o seu livro É o que está aqui ao lado Eu não vou tirar não Porque está tão bem composta A mesa está tão bem composta A Daniele Que é nossa colega de trabalho Aqui na Assembleia Legislativa Também Então seja bem-vinda É um prazer Tê-la aqui Com você a palavra Para as suas considerações Bom, bom dia A todas e todos Bom dia à mesa Assim Ainda bem que eu fiz um texto Para me guiar Porque geralmente Eu não faço isso Mas eu sabia que hoje Eu estaria assim Muito emocionada Como eu estou Porque Estar aqui hoje E ver Um debate Uma discussão Uma celebração Para falar de poesia Eu tenho que agradecer muito Por estar viva Num sistema Igual a deputada Colocou no início E estar viva Para ver isso acontecendo Aqui dessa forma E nessa casa legislativa Isso é um ato revolucionário Eu tinha escrito isso aqui Isso, gente Que está acontecendo aqui É um ato revolucionário É assim Isso é amor E amor hoje em dia Ele tem sido revolucionário E eu não estou falando De um amor carnal Ou de um amor Eu estou falando Da questão do bem viver Dessa discussão Muito mais ampla Que a gente está precisando fazer E que a gente tem se Entristecido muito Com a realidade Que a gente tem vivenciado Então isso É um ato Revolucionário Mas De extrema revolução Então Parabéns, deputada Muito obrigada Por esse momento Bom E o que isso daqui significa? A gente está aqui hoje Discutindo Sobre a poesia A gente vive num sistema Gente, econômico Que desde muito cedo Ele fala para a gente O que a gente tem que ser Ele fala para a gente Que o certo é a gente Ter determinadas profissões Que a gente tem que trabalhar Que a gente tem que ter um emprego Que a gente tem que produzir E nós não vamos entrar aqui Na discussão Se isso é certo ou errado O que é que isso implica Para o sistema de desigualdade Inclusive Mas Isso tira da gente Desde muito cedo O olhar De poesia E o que é que eu chamo Desse olhar de poesia? É esse E eu falo disso muito No meu trabalho de escrita Que é um olhar que olha É um olhar que consegue Olhar para o outro E ver poesia Que consegue Ver uma folha caindo de uma árvore E enxergar que ali tem a poesia Que a gente está aqui hoje Vendo essas maravilhas Que a gente viveu aqui Que isso é pura poesia Então É para a gente pensar a poesia Não somente Eu falo que quando é tirado da gente Essa capacidade de fazer poesia É muito além da escrita de poesia Muito além de se escrever bem Certo ou errado um poema A poesia é uma forma De a gente estar no mundo De a gente se colocar no mundo De a gente vivenciar Essa possibilidade subjetiva Então Quando eu falo de poesia Eu queria falar muito nesse lugar Muito mesmo De um lugar Que é Possível e viável Para todo mundo Porque ainda também E eu acho que A grande discussão Ela também é essa A poesia acaba sendo ainda Muito Perpassada Por relações de poder Por questões de raça De gênero E que a gente precisa romper com isso A gente precisa E a gente estava Num movimento muito grande disso A gente estava conversando antes daqui Que estava tendo movimentos De sarau E de rua Muito Muito Importantes E que a pandemia Dificultou um pouco isso Mas então É para a gente pensar A poesia nesse lugar Nesse lugar Desse olhar Dessa relação E dessa inter-relação Com esse mundo Com as coisas E com isso Uma relação com a gente mesmo O Foucault Que é Um teórico Um filósofo Que fala sobre as relações de poder Ele fala da potência Da escrita de si Como que as histórias E a escrita de si Ela é um ato revolucionário E ele fala disso ainda Como uma tecnologia da resistência Então a gente conseguir Colocar um papel Uma Algo que fale de nós Isso é muito importante E eu tenho um trabalho De escrita imersiva Tem até um Instagram E que eu discuto muito isso Porque a gente às vezes Tem dificuldade De ter uma De desenvolver uma escrita Porque eu falo assim Nunca vou conseguir escrever Igual A Cecília Meirelles Que nem o Drummond E não se trata disso Não se trata de uma comparação Se trata de a gente Conseguir olhar Para a nossa história E enxergar Que existe poesia ali Na nossa mãe Que corta a cebola E chora Na canjica Que hoje Quando eu como uma canjica Sem gostar Inclusive Eu choro E lembro da minha mãe Que cozinhava canjica Do cheiro da canjica É a gente conseguir pensar Que a poesia Está em todos esses lugares E aí eu tenho esse trabalho Onde que Me impressiona muito Quando vem Muitos jornalistas Muitas pessoas doutoras Em literatura Me procurar Para aprender a escrever Não se trata De aprender a escrever Se trata De aprender a olhar De desenvolver Uma possibilidade sensível E de se relacionar Com esse mundo E com esse outro Isso me impressiona muito Uma pessoa que com certeza Tem todas as técnicas De escrita Que vem Para uma oficina E isso começou A me impressionar Muito principalmente Durante a pandemia Para desenvolver Um olhar poético A gente sair na rua E conseguir ver A chuva Como uma poesia Já muda Nossa forma de estar E de se relacionar Do mundo E isso é um ato revolucionário Como a deputada coloca A gente não está aqui Para sofrer Ela colocou assim Inclusive eu não estou lendo Porque o meu discurso Estava até com muitas palavras Que você tinha colocado Porque eu acho Que é uma questão De sintonia mesmo De ideias E esses encontros Eles vão acontecendo De uma forma muito Positiva Mas gente A gente está aqui hoje Então pensando A poesia Numa casa legislativa Num espaço de construção De políticas públicas É pensar a poesia Então como uma forma De acesso Como uma forma De inclusão Isso é muito importante Como uma forma De transformação De realidades Isso eu acho Que a gente não pode Perder de vista Esse potencial Que a poesia tem Eu falo que assim Eu sou doutora Em psicologia Talvez eu não tenha Escolhido isso Só escrevi Comecei a escrever poesia Há três anos Minha mãe foi escritora Artista plástica E a gente lá em casa Sempre foi orientado Para ter essas profissões E fui para o mundo acadêmico E como que isso Às vezes A gente vai perdendo Esse olhar poético Para o mundo Então desenvolver isso Gente É muito Muito importante E por um momento Eu achei Que eu não pudesse Escrever poesia Eu achei Que eu não pudesse E que Quem vai me autorizar A escrever poesia Quem vai me autorizar A fazer poemas Até que Eu decidi Falei assim Não Eu li uma Eu vi um vídeo Da Clarice Lispector Que tem no YouTube E muito interessante Porque ela fala Sobre Essa questão Da autorização Que ninguém autorizava E mexia nos textos dela E aí eu falei assim Gente Então simplesmente escreva Simplesmente escreva Que eu acho que daí sai E aí eu comecei a divulgar isso A propagar isso Para outras pessoas Muitas dessas 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 antologias Eu organizo Aí eu tenho um trabalho De organização de antologias Para poder divulgar autores Que não tem Às vezes Condições de De publicar os livros Ou de Acesso mesmo Às editoras E eu acho que isso É É muito importante E isso tem Tem que ser visto Como políticas públicas Porque tem muita gente Muito boa Muito boa E Com uma escrita Muito profunda Que precisa ser Ter acesso Por isso pensar nisso Aqui enquanto uma política Pública também E quando eles falam Que é Dessa questão Da autorização Que você não é escritor Você não é poeta Ou você não é Enfim Artista De uma forma geral Isso não foi dito Só para mim Isso é dito Todo mundo A gente diz isso Para os nossos filhos A gente vai repetindo Essas histórias Por isso pensar A poesia na educação É um fato Importante E durante a pandemia Eu fiz um trabalho Que hoje eu vejo O tanto Que as pessoas São poetas Acho que quase Que de natureza Foram com 15 mulheres Onde eu propus A escrita de cartas E elas escreviam cartas Sobre vários temas E hoje virou um podcast E isso Então chama É carta registrada A escrita imersiva Como correspondência de si Onde outras mulheres Estão tendo acesso a isso A poesia enquanto acesso A poesia enquanto empatia A poesia enquanto reconhecimento E sincronia Então é a gente pensar Muito nisso Nesse espaço aqui Enquanto essa possibilidade De discutir E de criar E de construir Coletivamente Isso é muito importante E aí eu queria terminar Com uma frase do Drummond Porque eu acho Que ele fala Ele sintetiza muito isso Que eu acredito Ele tem um poema também Chamado Infância Que fala muito Sobre essa questão Da história de vida Onde o menino Olhando Para a realidade dele No interior Na roça A mãe O pai E ele estava lendo A história do Robson Cruzoé E aí ele vira Depois que ele olha E observa Com esse olhar Que olha Com esse olhar De poesia Ele vira e fala É A minha história É mais bonita Que a de Robson Cruzoé Então é a gente pensar isso Nós temos histórias Para contar Nós temos vida Para falar Nós temos empatia Para desenvolver A gente pode Viver poesia Eu bordei uma frase Outro dia Que era poêmice A gente precisa Fazer isso Virar poemas Ambulantes Mas a frase dele É Se eu procurar bem Se procurar bem Você acaba encontrando Não a explicação Duvidosa da vida Mas a poesia Inexplicável Dessa tal vida Então Não tentem entender A poesia Mas observem Aonde que essa poesia Leva vocês Aonde vocês podem ir Lendo aquele texto E aonde que vocês Se encontram ali Obrigada Muito obrigada Pela fala Obrigada deputada A gratidão é nossa Você partilhar Tudo isso conosco Muito obrigada Seguimos aqui Na nossa audiência Em celebração A poesia Destacar A importância dela Na nossa vida Na educação Na escola Quero então convidar Para fazer o uso da palavra E trazer também Sua contribuição Ao debate A Maria Regina Lages Guerra Muito obrigada Pela sua presença Com a palavra Para suas considerações Gente, bom dia A senhora É Tirar Bom dia Eu estou tão honrada De estar aqui Tão feliz Que para explicar isso Eu estava de férias Com minha netinha E minha filha Que eu não vejo Desde o início Da pandemia Em Diamantina Quando eu soube Dessa reunião Pensei em não vir Depois Eu e minha filha Sentamos e falamos Olha São três elementos Poesia Educação E o gabinete Da Beatriz Serqueira Nós não Você não pode Deixar de ir Mãe A gente te ajuda Vamos sair Às cinco da manhã Minha neta Veio quietinha Meu gerro Dirigiu rápido E eu consegui chegar Mas infelizmente Gente Esqueci o livro Do Marcelo Que eu iria trazer O Marcelo Ele era um poeta Desde os sete anos De idade Mas além de ser poeta Ele estava na linha Da Daniela aqui Ele queria Que todos nós Fôssemos artistas Ele queria Que todos Fôssemos poetas Ou artistas Que a gente Se expressasse De alguma maneira E ele participou De inúmeros Coletivos de poesia Em Belo Horizonte Em Minas Gerais No Brasil O Romulo Sabe O Enio Sabe A Brenda Muita gente Participou junto Com o Marcelo Dos coletivos De poesia dele Ele fez inúmeras revistas Então Para ele A poesia Era um ato coletivo Não era só Um ato individual Embora ele Fizesse poesia Todos os dias Ele levantava Às cinco da manhã Todos os dias Não importa A hora que chegasse Na boemia Ia fazer seus poemas Mas ele era Da participação Do todo Do grupo Do coletivo E eu queria Que infelizmente Eu não trouxe livro Que o Marcelo Não me veja Pegando um celular Para ler um poema dele Mas foi Aqui foi a solução Que eu achei Eu queria ler Esse poema aqui Para vocês Que é um poema Que é um tema Muito constante Da obra do Marcelo Que é sobre o tempo E a história E talvez também Para a gente Conseguir pensar Que talvez Esse momento Talvez não Com certeza Esse momento ruim Que a gente Vai passar O poema Chama Na selva Eis a memória Do mundo O tempo morre A cada segundo Eis a história Da raça O tempo nasce Quando passa Eis a glória Da arte O tempo vive Quando parte Regina, gratidão De estar aqui conosco De partilhar Nós teremos Outros momentos Para que você possa Trazer os livros E a gente partilhar Estar na presidência Dessa comissão Tem sido para mim Um grande aprendizado A luta em defesa Da educação básica Eu já a fazia Desde os meus 17 anos Porque eu sou professora Então não é possível Ser professora E aceitar As relações Políticas Sociais Como estão Então a nossa profissão Está intrinsecamente Ligada A lutar Para transformar A realidade E torná-la melhor Do que é Mas aqui na comissão Eu tenho aprendido Muito Primeiro também Com a área da ciência Da pesquisa Depois nós tivemos A oportunidade De uma primeira audiência Sobre o livro Agora sobre a poesia E na medida em que A gente vai aprendendo E realizando Novas audiências A gente vai se comprometendo Com esses espaços Com a importância No nosso caso aqui Da poesia E fazendo do nosso mandato Do nosso compromisso Na presidência da comissão Esse espaço também Da poesia Então a comissão De educação Ciência e tecnologia Ela inaugura agora Esse compromisso Do nosso compromisso Com a poesia Então nós vamos nos ver mais Nós vamos celebrar mais Lutar mais E eu não tenho dúvida Do quanto a poesia Será importante No próximo período Já é E será ainda mais No próximo período Então estamos juntas E vamos nos encontrar muito E agradeço a gentileza Das palavras também Com o nosso mandato Que é esse instrumento A serviço de várias lutas Estamos todas juntas aqui Gratidão Para continuar Essa nossa audiência Eu quero convidar agora O Romulo Garcês O Romulo Que é ilustrador Cartunista Poeta Artista plástico Seja bem-vindo Romulo Prazer também Tê-lo aqui conosco Uma honra Bia, muito obrigado Pelo convite Luiz Carlos Quando ele fez o convite Eu fiquei muito feliz Com o convite Porque essa coisa da poesia É um negócio legal E aí eu Para começar Ah, aqui um microfone Um microfone Eu quero começar Com o Sérgio Sampaio Onde ele diz Um poema É uma música dele Mas eu vou lê-la Um livro de poesia Na gaveta Não adianta nada Lugar de poesia Na calçada Lugar de quadro É na exposição Lugar de música É no rádio Ator se vê No palco E na televisão O peixe É no mar Lugar de samba Enredo É no asfalto Lugar de samba Enredo É no asfalto Um livro de poesia Na gaveta Não adianta nada Lugar de poesia É na calçada Então com o Sérgio Sampaio Eu acho que é Que introduz Essa fala aqui E aconteceu Uma coisa Interessante Ao entrar aqui Na assembleia Porque Um segurança simpático Simpático mesmo Porque poderia ser Uma ironia não Mas é um segurança simpático De verdade mesmo Um cara simpático Vocês vão perceber Por que Eu entrava Então eu estava Com essa bolsa Com esses livros Todos aqui E aí ele pôs a bolsa Naquele lugar lá Que olha se tem algum metal E eu achei ótima A pergunta dele Ele virou para mim E perguntou assim Você porta alguma arma? Eu achei engraçadíssimo Porque se eu portasse Alguma arma Eu não ia te revelar Virei para ele E disse isso Mas depois que eu dei Dois passos à frente Eu tive um insight Voltei para ele Mas talvez você esteja Com razão Eu tenho livros De poesia Aqui na minha bolsa Você acha que é arma? Aí ele virou Das melhores Adorei Então O segurança É muito divertido E aí Também tem uma outra coisa Bia Que eu acho Essa ideia do público Do poder público Eu sempre Eu adoro aquela metáfora Da grama na praça Quando a gente Tem uma praça Então lá na sua comunidade Foi feita uma praça Aí a prefeitura Vai lá Põe a grama Ela não tem a menor ideia De como que A dinâmica do bairro funciona Então aquela grama Verdinha Bonitinha Colocada pela prefeitura Fica ali Daí a pouco Passam os meses Vai ter um buraco ali Porque as pessoas Cortam a praça Pelo meio E aqui fica aquele Cortado Da grama Que o povo Ao sair de manhã Para o trabalho Vai fazendo trabalho Vai criando aquele caminho Aí eu tenho a sensação Que o serviço público É perceber Esse caminho Da grama E depois que aquele caminho Da grama Está feito Ir lá e colocar a passagem Aquela praça Floriano Foi engraçado Porque eles fizeram a praça A Unimed reformou A belíssima praça Onde antes da pandemia A meninada lia poesia Era um negócio legal Mas quando eles estavam Fazendo aquela praça Eu já sabia Ah lá Colocar a grama de novo No lugar errado Eu girei para o cara Que estava lá colocando Falei Aqui Daqui a alguns meses Vocês não perceberam Porque a praça Já estava lá E marcada a grama E eles não sacaram Que aquele é o caminho Que o povo faz Para atravessar o lugar Então ao reformar a praça Eles deviam ter percebido As informações Que o povo Deixou ali naquela praça Fizeram a praça De novo com a grama Tudo certinho Daí a pouco Já está lá de novo o caminho Então o poder público Tem que perceber Olhar Onde que o povo caminha E fazer disso Essa sequência Essa Esse eu acho Que é a questão Do poder público Então na hora Que você convida Para a gente vir aqui Nessa audiência É maravilhoso Porque Então o lugar de poesia É na calçada Mas também são Nos lugares públicos Então é uma novidade mesmo Revolucionária Trazer a poesia Para esse lugar público Que é para a Assembleia E aí Ao sair de casa Hoje eu falei assim Mas eu não posso ir sozinho Não é? Essa Belo Horizonte Fervilha de poesia E tal Então eu falei Vou levar meus amigos Saí correndo Na minha estante E peguei alguns livros Para não ficar sozinho Aqui com vocês Então eu vou me atrever São poemas curtos Vou ler Um poema De cada Dessa turma Que anda fazendo A boa poesia Aqui em Belo Horizonte E eu começo Com Adriana Garcia Que não é Minha parente Por causa de um S Eu tenho uma tristeza enorme Meu nome é Garcia Isso tem um S Adriana Garcia Não tem S Mas é uma poeta maravilhosa Então eu vou começar Com Adriana Garcia Chama Único Fujo da morte Sou homem Não sou criatura qualquer Apenas ganhei um livro E um sopro divino Nas narinas Meu barro Não é qualquer barro Por isso Não aceito a sina De ser pó E vou ao paraíso Os outros animais Berram Miam Latem Urram Relincham Eu grito E meu Deus Escuta Obediente As estrelas Desaparecem As plantas E os bichos Perecem Só eu Não me desgarro Do mundo Adriana Garcia Essa moça É muito legal São poetas Contemporâneos Aqui Essa aqui é da Norma A Norma de Souza Lopes É uma outra poeta Eu só ando em boa companhia Vocês vão percebendo Na hora que eu vou lendo Mas a Norma diz assim Chama Deusa de festim Essa vai para a deputada Vocês vão entender É maravilhoso Ando cansada De ser mater Dolorosa Uma miríade De deusas Da fertilidade Só para a gente Padecer no paraíso Que falta me faz Uma deusa De festim Na próxima maternidade Juro Que perco o juízo E trato De parir Um tamborim Ela é muito legal Norma Agora nós vamos de Léo Gonçalves Que é um sujeito Também maravilhoso Então reuniram-se Todos os homens da cidade Os melhores Então reuniram-se Todos os homens da cidade Os piores Estava armado O que procor Devemos matar Os mais burros Um falou Devemos matar O mais pobre O outro falou E um outro disse ainda Devemos matar Todos eles Comê-los Não nos serviria De nada Amá-los Não nos faria bem É melhor acabar Com isso E partir De uma vez Por todas Mas a cidade Era deles E eles Não podiam partir A cidade Era deles Os melhores A cidade Era deles Os piores Então eles Reuniram no centro E disseram Morrem Os mais mudos E todos E todos se calaram Tem mais poeta Aqui na minha lista Esta é a minha querida Idê Frota E a Idê Frota Diz assim Eu tenho de ir Por isso Eu te deixo Esta carta Sobre a mesa Para que saibas Que no teu deserto Não há flores Para que saibas Que no seu deserto Não há pássaros Eu tenho de ir Por isso Te deixo Esta carta Sobre a mesa Para que saibas Que no meu agreste Nascem cactos Para que saibas Que no meu agreste Cantam o irapurus Eu tenho de ir Por isso Deixo esta carta Sobre a mesa Para que saibas Que no teu deserto Não há leite Para que saibas Que no seu deserto Não há ventre Eu tenho de ir Por isso Te deixo Esta carta Sobre a mesa Para que saibas Que no meu agreste Maman cabritinhos Para que saiba Que no meu agreste Brotam sementes Eu tenho de ir Sei que tudo Sei que quando Tu encontrares Esta carta Meu amor Já terá cumprido O seu tempo Junto a ti E não haverá Réplicas Nem perdão Para o teu deserto No meu agreste No meu agreste No teu deserto Aí dê foto E agora O moço maravilhoso Talvez um dos maiores Poetas atuais Do país Ricardo Aleixo Para vocês Enquanto lido Quer coisa mais estranha Que um poema? Enquanto nasce Enquanto se contorce Desprovido de sentido Enquanto pura pele Muito lisa e sem memória Enquanto ao mesmo tempo Esse excesso e falta Enquanto vísceras à amostra Enquanto arritmia Enquanto riso besta Enquanto rua de mão dupla Enquanto beco sem saída Enquanto rosto Enquanto informe Enquanto afasia Enquanto líquidos no ventre Enquanto visão de vultos Enquanto respiração difícil Enquanto plena Hesitação Enquanto impulso de desistência Enquanto vermelho sangue Aos jorros Enquanto placenta Enquanto rigor Enquanto dia claro Enquanto noite adentro Enquanto sem futuro Que coisa mais estranha Que um poema Enquanto lido Ricardo Aleixo Vou ler também Um do Fernando Rigue Um jornalista maravilhoso Trabalhou com Arnaldo Godoy Na cultura Durante muito tempo Nasci um anjo Meio torto Crédulo E um tanto absorto Na rendeção Dos mortais Perdidos Viciados E imorais Romântico De asa quebrada Que na segunda Bodocada Se desaba Sobre a sarjeta Brilhando como um cometa Esse fogo que me consome E a pimenta Fundo o abdômen Me norteia No próprio inferno Onde o sagrado Não governo Como um frustrado aborto Nasci um anjo Meio torto Fernando Rigue Vamos acabando aqui Com os poetas Vamos aqui De João Diniz João Diniz É um arquiteto Poeta Essa turma Que cada vez mais Encanta Belo Horizonte Com sua poesia E ele diz assim Acorda-se com a impressão Que nada está acontecendo O céu azul E o sol radiante Estão lá Os sons dos dias Se revelam Na atividade Por detrás Das janelas Dos domésticos Reclusos E percebe-se também Os noticiários Em insistência Os oportunistas Em ação Os profetas De vários estirpes Em exercícios E os políticos Se justificando A calma Aparente da rua É interrompida Por um grito Aflito De que alguém De alguém Que denuncia Um assalto Eu vou me encerrar Com um poema meu Afinal de contas Vou ler os poemas Eu preciso ler um poema meu Também Aqui nessa audiência E ele diz assim Chama lápide Tem uma abelha Na coroa de flor Enterro De apicultor Esqueceram De pôr Uma vírgula Na lápide Do revisor Se nasce Um pé De alface É cova De agricultor Tem um desnível Certeiro Na sepultura Do pedreiro A urna É bem high-tech No velório Do arquiteto Mas a cruz Do ferreiro É de espeto De pau E para terminar mesmo Eu me lembrei aqui De um poema Que eu gosto muito De um escritor grego E que eu acho Que ele fala um pouco Sobre essa Sobre essa nossa Situação atual Do país E do mundo Mas o Nikos Casantizakis Diz num poema assim Viemos de um abismo De trevas Findamos Num abismo De trevas Ao intervalo De luz Entre um e outro Damos o nome De vida Tão logo nascemos Principia o retorno Partida e volta São simultâneos Morremos a cada instante Por isso Alguns proclamaram Que o escopo Da vida Efêmera É a morte Todavia Tão logo nascemos Principia o esforço De criar De tramar De fazer da matéria A vida A cada instante Nascemos Por isso Outros proclamaram Que o escopo Da vida Efêmera É a imortalidade Os transitórios Corpos vivos Lutam duas correntes A primeira Ascendente Rumo à síntese A vida Imortalidade A segunda Descendente Rumo à dissolução A morte As duas correntes As duas correntes Se originam No imo Da substância Primeira De começo A vida parece Uma reação Ilegítima Desnaturada E efêmera As trevas As trevas O nosso pensamento E a nossa Bia Ela estará Ela estará melhor Ela estará melhor Não tenho dúvida E nos ensina bastante Nós belo-horizontinas Que nascemos aqui Que vivemos A gente chegava No limite Da inadimplência Do aluguel Quando a gente Não conseguia mais Pagar aluguel Então A minha casa Era uma casa De um garçom De uma manicure Notadamente Sempre profissões Autônomas Ou com relações De trabalho Muito precárias Acho que relações De trabalho Muito precárias Então A gente pulava De bairro em bairro Sempre No campo periférico Do que é central Na cidade Então Eu morei Em muitos lugares E acaba Que a gente Ao fazer isso A gente Às vezes Não conhece Toda a história De cada canto De BH E Belo Horizonte Tem uma história De ocupação De luta De classes Interessantíssima E importantíssima Porque é Aquilo que eu já aprendi Há bastante tempo Que nós é que precisamos De cuidar De contar A nossa história A gente não pode deixar Para que os opressores Contem a história Dos oprimidos Em que pese Essa não é O foco da nossa audiência Ou talvez também seja Porque pela poesia A gente também Conta a história Dos oprimidos E impede Pela poesia Que os opressores Fiquem com a única versão Sobre Esse território A ocupação A nossa história Então quero dizer Com tudo isso Que o PP Tem aí Nos ensinar Me ensinado muito Sobre a história De luta De Belo Horizonte Eu não sei Se eu já te disse isso Mas estou dizendo agora E dizendo Da sua importância E no movimento sindical O PP tem uma tarefa Importantíssima Que eu não sei Se você sabe Mas você sempre Nos puxou Porque é dever Do movimento sindical Cultura É um dever Do movimento sindical O movimento sindical Que faz o seu trabalho Sem enxergar E valorizar A cultura Está devendo Alguma coisa Então eu quero agradecê-lo E te passar a palavra Para as suas contribuições Aqui na nossa audiência A boca da noite chegou De encanto O mundo veio habitar O sol pelo tempo passou Agora reina o luar Há milênios Meu amor reluz Em raios de estrelas Pelo infinito Por um beijo seu Transpasso o ar E vou lhe afagar Do cume da lua Boa tarde A todos Não sei se já é boa tarde Essa foi uma poesia minha E eu quero deixá-la aqui Para você, Bia Para você Minhas colegas Meus colegas Aqui da mesa Para todo o plenário Meu amigo Enio Que está ali Grande poeta Que eu tive o prazer De compartilhar Alguns anos Nessa labuta Na noite Da poesia Da arte Para todos os nossos Telespectadores Ouvintes Bia Muito obrigado Por esse momento Por essas palavras Realmente Nós estamos Compartilhando conhecimento Uns com os outros Eu fico muito feliz De estar fazendo parte Um pouquinho Da sua vida Da sua trajetória De luta Que nós somos Da resistência Poesia Para mim É resistência Para mim É poder Me dá poder Me traz leveza Reflexão E dignifica Os nossos passos E eu gosto muito Da poesia de rua Essa literatura Inverso Rimada ou não Mas que agita Que faz a contestação Nos bairros periféricos A gente vê Borbulhando De cultura Que os algozes Tentam inviabilizar Ou a contracultura Contra a cultura deles Nós temos a nossa cultura E isso é muito importante Ouvir Esse grupo Vou chamar de coral De poetisas Ali Nossa Que coisa linda Que Sabará Está Assim Envaidecido Fiquei muito feliz De conhecê-las Mesmo que por um instante Vou trazer isso Sempre comigo Acho que É isso que nós precisamos Que a deputada Beatriz Serqueira Está usando essa casa Para mostrar Que tem vida do povo Que o povo é poesia Que o povo é educação Que o povo precisa Desse espaço Para poder gritar Na defesa dos interesses Do conjunto dos oprimidos Que a nossa sociedade Cada dia mais Está mais oprimida E nós precisamos Desse fôlego Então você está Nos dando aqui um fôlego Quando eu vejo você Falando aqui A companheira Do Dolabela Que também Um grande pesquisador Da música Você só falou Da poesia Que também é poesia Ele é um poeta Também musical Uma pessoa Pesquisadora Que foi Então Um dos maiores Inclusive Aqui de Belo Horizonte Na pesquisa Então assim A gente fica Muito agradecido Por esse momento As outras pessoas Que estão participando Via Virtual Eu acho que isso é muito bonito Fazer desse espaço Um espaço de resistência Em defesa da cultura E Acredito que isso É que nós precisamos De ocupar esse espaço Então quando você Vem aqui Fazer esse desafio No meio de tanta Espetada Que a gente está tomando E você mais do que nunca Porque você é a nossa Porta-voz Pela sua própria Condição de militância De classe social Pobre E que vem Atravessando isso Mostrando Que Pobreza É só um Estado É uma condição Que nos impõe Mas isso Não nos Diminui em nada Na nossa capacidade De arte E poesia É arte Poesia Para mim É tudo É resistência É a maneira De a gente Conversar Mais alegremente Com a outra Então isso É muito importante E eu acredito Que todos Que estão ouvindo Devem Realmente lutar Para que a poesia Chegue em todos Os cantos Nas praças Precisamos de ter Política de poesia Nas praças Política de poesia Nos sindicatos Fazer Várias Várias atividades Coletivas Antigamente Na década de 80 A gente fazia Muita discussão Disso Da poesia Zé N Nós organizamos Muito trabalho E valorizávamos Muito isso E eu acredito Que hoje Tem muita Muito mais gente Ainda Fazendo isso Só que às vezes Não são vistas Mas é como Esqueci o nome Do companheiro ali O Romulo Discursou ali Muito bem Mostrando As várias facetas Da cultura Belo Horizontina E todo lugar Tem esse espaço Então quero apresentar Essa proposta Do trabalho Sindical Com a poesia Quem sabe Fazermos um projeto Juntando os vários Segmentos Populares Inclusive o sindical Dando alinhamento Dando um norte De resistência E trazendo isso Uma ideia talvez Que eu queria trazer Moro A solidão É minha amiga Minha vida Meu lar Saudade Arte dengosa Quem todos Faz recordar Momentos felizes Que junto passamos E não pensamos Que rapidamente Iria acabar Maravilha Nós vamos agora Compartilhar Esse espaço físico Aqui Do auditório Da sede Da Assembleia Legislativa Em Belo Horizonte Com os nossos convidados Virtuais Que estão conosco E vão trazer Suas contribuições Também Ao nosso debate Sobre a importância Da poesia Na educação Na nossa formação Para a gente voltar A ser feliz Nesse país Que nós Temos o direito A felicidade A vida Em plenitude Então eu quero Convidar o Luciano Mendes Está aqui conosco Na nossa sala virtual Luciano já esteve Conosco Luciano esteve Conosco em muitos momentos O Luciano é um parceiro Quando a gente faz A luta em defesa Da ciência E da pesquisa Cá está o Luciano Pela Sociedade Brasileira Para o Progresso Da Ciência SBPC Aí quando a gente Vai fazer a luta Em defesa da educação Cá está o Luciano Luciano é professor Da faculdade de educação Da Universidade Federal De Minas Gerais E conduz Junto com outros colegas Um importante projeto Que é pensar A educação Pensar o Brasil E quando a gente Vai falar então De livros E poesia Cá está o Luciano Que já tem aí Obras maravilhosas E que está aqui Conosco também Então um parceiro De sempre Agradecê-lo Luciano E a palavra Está com você Para suas contribuições Bom dia Beatriz Serqueira É um prazer Estar aqui mais uma vez É isso Essa frequentação Aqui tem a ver Também com A partilha Certamente de horizontes Estopias comuns Entre nós Entre as pessoas Que fazem o mandato Beatriz Serqueira E é um prazer Estar aqui mais uma vez Queria cumprimentar A deputada Pela importância Desse ato Já foi ressaltada Aqui por vários Colegas que me antecederam É ótimo compartilhar Essa mesa E essa sessão Aqui com colegas De longa data Como Romulo Que eu revê E ver vários Outros colegas Se apresentando aqui Mas queria cumprimentar Também especialmente Luiz Carlos Que é da equipe Da Bia E que fez todo o esforço Para trazer E fazer essa sessão Aqui hoje Que é de grande relevância Ontem inclusive O Luiz Carlos Postou no nosso grupo De WhatsApp Uma pequena charge Falando sobre E agora o que fazer O outro personagem Responder Vamos fazer poesia Que é isso Que esses sujeitos Detestam Que os fascistas Detestam Então acho que Essa audiência Vem ao encontro Desse movimento Maior nosso É de reforçar A ideia De que mesmo Nesses tempos Tão sombrios Nesses tempos Não apenas de pandemia Mas nos tempos Em que a gente Tem um governo Que abraçou As políticas de morte E que levaram A morte Em centenas de milhares De pessoas É possível Sustentar as utopias Coletivamente E nesse sentido As artes Emprestam-nos também Sentidos E direções Fundamentais E é nessa perspectiva Que eu que sou Um sujeito da prosa Que gosto De uma boa prosa Queria cumprimentar As colegas Os colegas Que fazem A poesia Que nos acalentam Cotidianamente E que nos retornam Continuamente Aquilo que é O fundamental Da vida Que é A solidariedade O compromisso Com o bem-estar De todos De todas E de todos E a ideia De que o texto De que o livro De que a arte E particularmente A poesia Tem sempre A nos dizer algo Sobre o fundamental Da nossa existência Então acho que Essa transfiguração Que a própria poesia Faz na nossa vida E na realidade É parte desse compromisso De milhares de pessoas Que a gente podia falar Tanto da cadeia produtiva Da poesia Mas sobretudo Dos colegas Que nos coletivos Mais diversos No Brasil Todos Têm mantido E sustentado Essa utopia De que é possível É necessário A gente fazer Um outro Brasil Um outro país E que parte disso Isso já acontece Nas produções E nos modos De veiculação Nos modos De transmissão Nos modos De colaboração Que os poetas As poetas Têm cultivado Em todo o Brasil Particularmente Aqui em Minas Gerais E acho que isso Já é parte Desse Brasil Que a gente quer Que seja o Brasil De todos De todas E de todos Então Bia Mais uma vez Eu cumprimento Muito a você E ao mandato E a própria Assembleia Por nos acolher aqui E que a gente Tem uma vida longa Não apenas Para o Dia Nacional Da poesia Sempre lembrando Drummond Nosso projeto Nosso poeta maior Mas que tenha Vida longa Esse nosso projeto Acalentado Por milhares De nós Por muitos coletivos De que a gente Recupere nesse país O lugar central Da utopia E dos Brasis De todos os Brasis Que nós queremos E merecemos E desse Brasil Que nós queremos E merecemos Certamente A poesia Está em primeiro lugar Então queria agradecer A oportunidade De estar aqui De estar com os colegas De ouvir tantas Poesias bonitas E eu gostaria Por isso Terminar lendo Uma poesia De uma das nossas Poetas queridas Aqui de Minas Gerais Que é Ivone Perrot É que Nos diz o seguinte Penas mansas Do passado Se desdobram Em lembranças Interstícios Lacerados Cavas Covas Arquivos Alternâncias Poucos fogem Do interdito A mão das semelhanças Quando tem memória Boa Dos sonhos Em criança Expediente de batalha Por conta do real Descuidos E violências Abandonos Evidências Tais e tantos Que a história Nega vistas Ao desvelo Sobre a infância Então Retomando a infância Do mundo Retoma a poesia Como central Na nossa existência Vila Longa A esse projeto Fundamental De trazer Para a Assembleia Legislativa Aquilo que nós Temos de melhor Parabéns Bia Parabéns Ao mandato Parabéns Luiz Por nos Congregar aqui Luciano Muito obrigada Parabéns Para você Para você Também Por todo o trabalho Nessas diferentes Frentes Pelo menos Aqui comigo São umas três Ou quatro Frentes De batalha Que nós Caminhamos Juntas E juntos Eu quero chamar Agora Para também Trazer sua Contribuição A um debate Poetisa E escritora Leida Aparecida Dos seis Leida está Conosco Virtualmente Leida Participou De um debate Conosco Sobre a importância Do livro Que nós Também realizamos Aqui pela Comissão de educação E eu quero confessar Leida Que após aquela audiência Aí a gente A gente nunca sabe O impacto Para o outro Daquilo que a gente faz Daquilo que a gente fala Mas existe um impacto Terminou a audiência Eu assim que pude Fui a uma livraria Encomendar um livro seu E para te conhecer melhor Exatamente esse Exatamente esse Fui a livraria Tem uma livraria parceira Aqui pertinho da assembleia Que sempre Aceita o desafio De Das indicações De livro Que eu recebo Eles buscam E fui imediatamente Na livraria Para conhecer você Através do seu trabalho Então É uma honra Tê-la conosco Aqui mais uma vez Parabéns Parabéns pelo trabalho Com a palavra Para as suas Contribuições Obrigada Obrigada Beatriz Primeiramente Obrigada Pela compra do livro Pelo prestígio Do livro Obrigada Pelo convite Para participar Aqui dessa audiência Quero agradecer também Ao Luiz Carlos Por essa organização Boa tarde A todos que estão Participando Presencialmente E virtualmente Aos que estão assistindo Também A minha ideia Era ter Ido Assembleia Hoje Para participar Eu tive um problema Pessoal Nos últimos Dois dias Que me impede De estar aí E Uma coisa Que eu nem precisaria Citar Mas eu vou citar Pelo inusitado Dessa informação Foi o problema Com meus filhos E eles têm O nome O sobrenome De poesia Eles se chamam Gabriel Poesia E Clarice Poesia Então o meu amor A minha paixão Pela poesia Está não só No batismo Dos meus filhos Mas desde a minha infância Mas eu queria Como vários Já falaram aqui Enaltecer Essa ação Da Comissão De Educação Ciência e Tecnologia Da Assembleia Legislativa De Minas Pelo inusitado Como foi falado De se dedicar Essa audiência pública A poesia A comemoração Do Dia Estadual Da Poesia E eu acho Que muitas outras ações Virão daqui Deixo esse convite Não só A vocês Da comissão Mas a todos Que estão aqui Também participando Para que nós Em 2022 Possamos pensar Em várias ações Concretas Na Assembleia E fora da Assembleia Para valorizar Cada vez mais Os nossos poetas E uma coisa Que eu quero trazer Aqui rapidamente Vocês que estão Nas escolas Sabem disso A importância Da poesia Na educação A importância Dos livros literários Poéticos Porque a criança Ela está aberta A poesia Ela tem O prazer Da poesia A rima Poéticos Muito bem aceita Pelas crianças Então eu tenho Na editora Na página da editora Priorizado A publicação De livros Para a criança Que trazem poesia Inclusive agora Nesse momento Estou fazendo a inscrição De dois livros No PNLD No edital Para o governo federal De livros Que tem poesia São poesia E eu vou ler Um deles aqui Porque eu acho Que a poesia Ela é Acima de tudo Humanizadora E essa humanização A gente tem que começar Mesmo na infância E passando pela adolescência Por que eu falo De humanização? Porque é pela literatura E pela libertação Que a escrita E a leitura Permitem As nossas crianças Os nossos jovens E a nós adultos Logicamente Que nós vamos enxergar Um mundo diferente Que nós vamos combater Os preconceitos O racismo O homofobismo Homofobia E todos os problemas Que nós temos hoje Nesse país Tão difícil E que a poesia Tem um valor Muito grande Acho que essa reunião De hoje Essa audiência de hoje Prova isso Nós podemos Fazer Essa voz poética Cada vez mais forte Então Eu até peço desculpas Não vou Apresentar nada mais Elaborado Aqui Poderia estar fazendo isso Eu vou ler apenas Um Pequeno Não Eu vou ler Eu vou ler o livro O livro O Revoar Que é um livro Publicado pela Páginas Editora Como disse Um livro Para criança Da Mariana Müller Ilustrado pela Mariana Cavares Que está Em acordo Com esse momento Da pandemia E que mostra Como a poesia Ela consegue Trazer Um sentimento Qualquer sentimento Qualquer sentimento Qualquer coisa Que estejamos vivendo Então O Revoar Essa Porque ela Ainda está aqui As letras Desses singelos versos São o meu abraço Para meus pais Meus amigos E meus familiares Queridos Quando a tempestade Começou Léo achou Que seria Uma chuva Passageira Pestejou As férias Sorrateiras Inventou Um mar De brincadeiras A tempestade No entanto Não era Uma chuva Qualquer Dessas que vem E quando a gente Menos nota Se vão Trancou o portão O sorriso E o patrão A tempestade Não era Uma simples Chuva De verão Portão Fechado Olha só Que sina As crianças Sequer Iam Até a esquina Sem ninguém Para poder Brincar Uma dor Se instalou Em seu lar Ligou Para o vovô Para a vovó Para o vizinho Parecia Que ele enviava Um pouquinho Mas já Quando desligava O celular A dor Estava ali Tomando chá E nada Adiantou correr Subir em árvores O doutor visitar A dor Sabia voltar Reclamou Que a dor Não era sua Que o confundiu Com algum garoto Talvez de outra rua Só que a dor Teimosa Companhia Insistia Que era ali Que ficaria Léo Olhava a chuva Na vidraça E ao seu lado A dor Fazendo graça Telefone E-mail Vídeos Nada adiantava A dor Parecia Que engordava Era triste Apática Meia idade Essa dor Se chamava Saudade Quando a tempestade Foi embora Pôde abraçar A todos Sem demora Viu a dor Saindo de malas Debaixo da cama Deu tchau E disse Só existo Para quem ama É isso Então Eu deixo Essa poesia Esse livro Da Mariana Muni Que fala Desse momento Da pandemia É a criança Traduzindo Nessa metáfora Da chuva A questão Da pandemia De ter Ficado Em casa De ter perdido Esse contato social E são livros Assim Que fazem Com que a gente Em qualquer idade Perceba A nossa vida A nossa realidade E abra A nossa cabeça O nosso mundo Então a poesia É fantástica A poesia Tem um poder Enorme Viva a poesia Vamos falar Poesia Fazer poesia E muito obrigada A essa comissão Mesmo Por esse espaço E vamos pensar No ano que vem Em outras ações Também Com o apoio Da comissão Dentro e fora Obrigada Beatriz Luiz Carlos Um abraço Para todo mundo Que está participando Presencialmente Um beijo Para Arautos De poesia Que eu acompanho Há um tempo Eu sou muito fã E também Para o pessoal Que está participando Virtualmente Ô Leida Nós que agradecemos Mais uma vez A sua presença Aqui conosco Nessa parceria Com a Assembleia Legislativa Nós vamos ainda Continuar Com mais uma participação Na nossa sala Virtual Está aqui conosco Iriã Gomes Starling Autora Editora Artista Plástica Bem-vindo Prazer enorme Tê-la conosco Então honra nossa Com a palavra Para as suas contribuições Aqui no nosso debate Estão me ouvindo? Macrofone? Sim Estão ouvindo? Ok Então Eu gostaria De agradecer a todos A Luiz Carlos A você Beatriz E a todos Que compareceram E eu adorei Ouvir todas Essas poesias Para mim É um Um grande alento Ver a poesia Na Assembleia Isso nos dá Esperança De dias melhores E de incentivo Porque Eu ainda espero Que Haja mais Incentivo público Para publicação De poesias Não só de livros De um modo geral Mas poesia Eu tive uma experiência Interessante Esses últimos meses Uma escola Estadual Aqui de Belo Horizonte A escola Estadual Anitta Anitta Brina Brandão A professora Ivane Perotti Fez uma antologia De poesias De alunos Do Fundamental E de alunos Do Eja E eles queriam Publicar Esse livro Os alunos Ficaram enlouquecidos Com a ideia De poder publicar O livro E o problema Foi como Viabilizar A publicação Porque a escola Não tinha verba Para fazer o livro E acabou Que a diretora Conseguiu verba Para fazer Algumas cópias Do livro Numa gráfica Mas não tinha verba Para pagar a editora Então eu acabei Presenteando A editoração Do livro Para a escola E os alunos Ficaram assim Estasiados Com a publicação De seus poemas Num livro Então É disso Que a gente precisa De incentivar Crianças Adolescentes De colocar Poesia Nas ruas De colocar A poesia Em todo canto Porque A poesia Além de De todos Os benefícios Que traz Para as crianças Porque Acho que Eu não preciso Falar Do desenvolvimento Cerebral Cognitivo Afetivo E vai por aí afora Os benefícios Da poesia São fantásticos E é Uma delícia Você faz Uma catarse Você Você se delicia Com uma poesia Eu achei Assim Muito Acho que foi A melhor reunião Que eu já assisti De poder ouvir Todas essas Poesias Lindas Então É isso Que eu espero Assim Que daqui Para frente Haja mais Incentivo Público Especialmente E especialmente Para aqueles Que não tem Condição De produzir E para as escolas Para as crianças A minha editora Produz Muitos livros Infantis Conversos Principalmente Mesmo Para aquelas Crianças Menorzinhas E isso É interessante Porque A cadência Da poesia A musicalidade Da poesia Encanta A criança Então A gente Aproveita Essa Particularidade Infantil Para produzir Livros infantis Em versos Produzir Poesias Para criança Mas A gente Não tem Muito Incentivo Fiscal Para isso E é uma Pena Eu gostaria De ler aqui Um dos poemas Deste livro Na escola Na vida Poetã do mundo É o título Do livro E foi ilustrado Por uma das alunas Do Fundamental Chama Mariana Sara Essa poesia Aqui Que eu vou ler É da Ana Clara Diniz Martins Machado Chama-se Música Viver e respirar Sem ter medo De falar Ouvir e pensar Sempre querendo Encantar Sentindo e sorrindo Dessa maneira Colorindo Amando e pensando Desse jeito Sonhando As melodias As notas Todas as reviravoltas Separadas Confusão Mas juntas Emoção Os instrumentos E as vozes Têm um som Tão nobre Desejo Ser e estar Sempre A tocar Olha só É uma aluna Do Fundamental É E tem vários Poemas Muito lindos Assim De alunos Do Eja Inclusive Neste livro Então Eu fiquei muito É Muito encantada Assim De ver um projeto Desse No ensino Fundamental Com um empenho Muito grande De uma professora E o livro Saiu só por causa Do empenho Da professora E da diretora Porque não fosse isso Realmente o livro Não seria publicado É E eu gostaria De encerrar Minha fala Não vou me Delongar muito Aqui É Com uma poesia Minha Que a Leida Publicou No livro Da Margarete Santana Uma antologia Que ela Que ela Fez uma coletânea Chama Cheiro de Minas O nome do livro O poema É Vida Mineira O galo Canta E a noite Se espanta O café Um queijo Uma quitanda E um beijo Com cheiro De lavanda Lá fora Chuva dourada Pena estrada Um sorriso acolhedor E cura uma dor Um carinho Um beijinho E voa o passarinho Muita fé E mais café Tutu de feijão Broa de fubá Ô trembão E dá-lhe café Com gosto De cafuné Caminho de casa Uma flor A desabrochar Cabelo desfeito Um aperto No peito E a alma A serenar Chocolate Na mão Mel no olhar Suspiros Ao luar Arrepios Na pele E beijo Sabor Tentação Termino Nos braços Dele Então gente É isso Eu estou encantada Obrigada Estou encantada Com essa Com essa reunião Cheia de poesias E muito esperançosa mesmo De políticas públicas Para estimular Nossos alunos Nossos jovens E nossas crianças A produzirem Seus poemas Gostaria de agradecer A todos Que estão aqui Nos assistindo E a todas Todos e todas E Beatriz Muita força Para você E que você consiga Levar seus projetos Adiante Eu estou muito Esperançosa disso Muito obrigada A todos e todas Obrigada Gratidão A nossa Por você estar Aqui conosco E compartilhando Parabenizar O trabalho Da escola Estadual Durante a sua fala Eu tive algumas Ideias Aqui de encaminhamento Farei ao final Como boa Dirigente sindical A gente não termina Uma reunião Sem encaminhamentos Nós terminaremos Sem votação A não ser que vocês Queiram que vote alguma coisa Mas A exceção da votação Nós faremos Alguns encaminhamentos Eu quero voltar Aqui agora Para nosso Espaço Presencial Convidando Para estar conosco Dar a sua contribuição A Brenda Brenda Marques Pena Que é poetisa E pesquisadora Que está aqui conosco Seja bem-vinda Pode ser ali? Pode ser ali? Pode Poética Que sem poesia A vida Vira uma tirania E assim a política E tudo mais Que a gente pode viver E vivenciar A gente precisa De mais poesia Cada vez mais E hoje É quase hashtag Poesia na LMG Na Assembleia Legislativa De Minas Gerais Que isso possa conduzir Todos os trabalhos De vocês Que estão aí Lutando Agradeço muito A Beatriz Serqueira Porque ela tem sido Uma lutadora Realmente De todas as políticas Relacionadas À educação Relacionadas Ao bem Da população E é um prazer Estar aqui presente Eu hoje Fico muito feliz De ter a presença Aqui da Regina Por exemplo Que é viúva Do Marcelo Dolabella Que foi um grande Impulsionador E na educação Para eu Mergulhar muito mais Na poesia Eu na época Estava fazendo Comunicação social Eu sou jornalista E estudei No UNI-BH E ele era professor Ele não foi Meu professor Diretamente Na disciplina Nenhuma Mas ele foi Muito mais professor Do que muitos outros Que eu tive Inclusive Ele falou assim Brenda Vamos começar A fazer umas coisas Juntas Eu sei que você está aí Produzindo Você escreve Faz algumas coisas E aí eu comecei A mergulhar Na poesia sonora A partir daí Eu tenho esse livro Que publiquei Decorrente De um resultado De uma pesquisa De mestrado Na UFMG Que é a poesia sonora Vou deixar um com vocês Vou deixar com a Regina Também Caso ela não tenha Presente Que eu acho que você tem Não é, Regina? Deve ter em casa Provavelmente Aqui traz uma entrevista Inclusive Relacionada A Marcelo Dolabella Terri Cadaleixo Vera Casanova Pessoas tão importantes Para a poesia E para a educação É uma coisa muito interligada E eu sou do coletivo Nós da Poesia É um projeto Que a gente começou Com o Instituto Imersão Latina Mas com vários parceiros Inclusive o Enio O Poeta Vai falar mais Sobre o Nós da Poesia E dizer Que é um projeto Que vai muito também De encontro A várias falas Aqui presentes Que foram falas Relacionadas A poesia Em todos os lugares É poesia na rua É poesia nas calçadas É poesia nos mercados Na cidade inteira É isso E por Minas Gerais Então a gente tem Um projeto Que inclusive Esse livro Nós da Poesia Volume 7 Ele tem a temática Da água E a água Que é tão essencial E a gente estava Todos fazendo Uma construção Inclusive de levar Para vários lugares Vale do dia que tinha Onha E de repente Veio a pandemia Que deu uma pausa Nesse presencial Do projeto Mas também abriu Outras possibilidades Mas a gente quer Continuar falando Sobre isso Porque a água Gente É fundamental A gente ver E a gente veio Com uma proposta Inclusive de pensar Assim Gente Poesia como H2O Poesia essencial Se a gente parar Com a poética Na vida E isso eu aprendi Muito com os povos indígenas Fazendo oficinas Junto com os povos indígenas Eles ensinaram música Poesia com criança E dentro disso E pelo Instituto Inversão Latina também A gente foi percebendo Que o quê? Que a poesia Ela é um modo natural Gente É como respirar É como respirar É como a água É essência E por isso Trago aqui para vocês Depois a gente brinda Vocês também E com um passaporte Poético A gente espera fazer Uma construção Que nós da poesia Junto com o mandato da Bia Junto com todo o processo A gente possa estar conversando Sobre uma proposta Que a gente possa construir Algumas coisas relacionadas Com todos os grupos Que estão aqui Porque tem sido uma construção Para quem está vendo Essa audiência hoje Não sabe Da construção Que foi feita antes De descobrir quais os grupos Quais os coletivos Quais os pesquisadores Quem está fazendo Realmente a poesia Como uma militância de vida Porque a gente acredita nisso Então para vocês Rio Alma Alma não tem cor nem cheiro Se tivesse Caberia cada um pensar Quais os odores Exalariam das suas vivências Para navegar no Rio Alma É preciso Lançar fora todo o ódio E escorrer as mágoas Não mais jogar Na correnteza Tanto lixo Que bloqueia A chegada De outras pessoas Para vocês que estão No virtual hoje Obrigada Para vocês que estão No virtual hoje Nós da poesia Desse ano também Quer dizer Ano passado Que a gente publicou Mas esse ano A gente conseguiu lançar Por exemplo Em Portugal Via representação Da Rede Sem Fronteiras Estamos aí circulando A gente circula Por dois anos O trabalho A gente faz Uma publicação Que inclusive envolve escolas Tem uma Na publicação Tem sempre um espaço Que chama Criança na Brinquedo Que a gente conversa Com professores Que trabalham Literatura poética Nas escolas E a gente sempre fala Selecione Dos poetas mirins Até 12 anos E levem para a gente Também Para a gente publicar No nosso da poesia É uma alegria Dos meninos Que estão aí Desabrofados Desabrofando Mesmo a poética É muito lindo Esse trabalho E aí Para dizer Para vocês Que assim Hoje Para vocês Que estão aí No wi-fi O wi-fi Sem wi-fi A vida não vai Gente Hoje Estamos meio assim Estamos mergulhados Nesse híbrido E é uma honra Realmente Realmente está presente Eu sei Que a Beatriz Que vai convidar O poeta Mas já Referenciando aqui Que o Enio Poeta Colega então De coletivo Nós da poesia A gente tem feito Parcerias juntas E dizer O Arautos Todo mundo aqui Gente Inclusive O Aroldo também Que estava presente Do Psyo Poético É uma construção Coletiva Gente O Nós da poesia Nós da poesia Somos muito coletivos Nesse sentido É um prazer Realmente Obrigada Pelo convite Boa audiência E restante audiência Para todos E viva a poesia E viva a poesia Nós vamos dar sequência Exatamente convidando O poeta José Enio Silva Para estar conosco Trazendo a sua contribuição Aqui na nossa audiência Bem-vindo Muito obrigada Topeia se possível Está vendo Eu quero Eu acho que eu não tenho Essa mania de música De poeta Chega no microfone Tem que fazer Para ver se está funcionando Bom Primeiramente Bom dia A todos Quero cumprimentar A deputada Beatriz Serqueira Quero cumprimentar A mesa Os companheiros Da mesa Os companheiros Que estão também Nos assistindo aqui Presencialmente Cumprimentar O pessoal Que está aí Virtualmente Todos aqueles Que estão nos assistindo Aí pela TV Assembleia E antes de começar Quero mandar um abraço Para o povo do Vale De Cicchonha Que tem sofrido muito Esses dias Com as chuvas Eu sou do Vale Eu venho de lá Daquelas bandas Dos Vale E dizer para eles Muita resistência Que nós vamos vencer Bom Esse papo de poesia Teve uma vez No Psyo Poético O Psyo Poético É um projeto Do Haroldo Pereira Lá de Montes Claros E esse E o Psyo A gente está fazendo Aqui Desde 2017 Não é, Brenda? 18 A gente está fazendo Um desdobramento Aqui Em Belo Horizonte E lá no Centro Cultural Do FMG Nós travamos um papo Lá sobre esse negócio De poesia Mas o trem ferveu Entendeu? Porque É um negócio Muito interessante A questão da discussão Da poesia Muito provocante E interessante Que não esgota Eu lembro muito bem O companheiro Pepe Lembrou aqui Da questão Dos anos 80 Ô Bia Nos anos 80 Belo Horizonte Fervilhava a poesia Eram os poetas De rua E aí foi nessa época Que eu conheci O Marcelo da Olabella Grande Parceiro Amigo E A gente tinha Essa questão Da poesia E aí Que é o seguinte Que não tem Eu não Eu não consigo De uma certa forma Colocar O que é Esse trem De poesia Porque Existem As escolas Poéticas Existem os gêneros Poéticos E Existe também A visão geral Da poesia Mas na realidade Eu acho Que a poesia Em si Ela tem uma Ela tem uma contribuição Muito importante Para o desenvolvimento Humano E da humanidade Entendeu Você pode pegar Desde Do Do princípio Da humanidade Da evolução Da humanidade Está a poesia Não E a poesia Ela está Colocada Em todos os sentidos Ela está na escrita Ela está na oralidade Ela está na sonoridade Igual a Companhia A Brenda Marx Que tem esse trabalho Desenvolvido Da poesia sonora Ela está no visual Tem um grande Companheiro nosso Tchelo de Barros Que trabalha Com a poesia visual Do Rio de Janeiro Tem a poesia romântica E claro Tem a poesia de resistência Que nós temos Bertold Brecht Nós temos vários poetas Tem a poesia maldita Nós temos Augusto dos Anjos Grande poeta Voltando a poesia de resistência Nós temos Na revolução russa Em 1917 A participação Do Vladimir Mayakovich E quando As forças Paravam Para descansar O poeta Subia nos tanques Para poder recitar poemas Isso eu aprendi Com o Pepe também Viu? Ô Bia Me ensinou também Um monte de coisa Quando a gente estudava A Revolução Russa Em 1917 Não é Pepe? Pois é Então Eu acho o seguinte A poesia Em si Eu acho que é isso Que dá para Nesse momento Visualizar Agora Os problemas Da poesia Os problemas Com a poesia Porque Você fazer poesia Para quê? Acho que A maior pergunta Que tem O Romulo Não é Romulo? A gente vê muito Isso aí Você faz poesia? Para quê? O cara falou assim O que você faz? Eu sou poeta Ah, pois é E você trabalha com o quê? Entendeu? Então É um tipo de coisa Então Essa, Bia É uma das Dificuldades Que a gente encontra Na questão da poesia Que é justamente A produção E a difusão A produção do livro E a difusão Da poesia Nos anos 80 Por exemplo O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte A gente fazia a produção Independente E divulgava No mano a mano Na rua Vendendo de mão em mão De bar em bar Né? A gente tinha um grupo De vários poetas aqui Que a gente fazia isso A gente encontrava Ali no edifício Maleta Por volta das 18 horas Aí a gente ficava Prozeando lá Depois a gente saía Naquela época Tinha a feira RIP Que era na Praça da Liberdade A gente ia para a feira O entorno da Praça da Liberdade Era um espaço Altamente cultural Cheio de bares De música De poesia Naquela época A gente podia Andar na rua De madrugada Recitando poesia Entendeu? Não corria Tanto risco Igual hoje Mas sempre teve Essa preocupação E essa dificuldade Com a questão Da produção Do livro E a difusão Da poesia Com relação Prefeitura Na época Do governo Democrático Popular Aqui de Belo Horizonte E Atualmente Há um tempo Estou trabalhando Com a Brenda Também Que é Nossa amiga Parceira No projeto Novo da poesia Novo da poesia Novo da poesia Como a Brenda Muito importante Novo da poesia Deixe-me ver Que ano Acho que 2002 Não é, Brenda? 2012 Que é um trabalho Que nós fizemos Para Rio Mais 20 Foi comemorando 20 anos Da conferência Do Rio Da Eco Do Rio Da Eco 92 Então esse trabalho Nós fomos convidados O Instituto de Inmersão Latina O projeto Novo da poesia Nós fomos convidados Para participar Nessa parte literária E nós apresentamos Esse trabalho Voltado Com tema Voltado Mais para essa questão Da terra E tudo E onde que nós Trabalhamos aqui Com 20 poetas Brasileiros 20 poetas Da América Latina Vários países Da América Latina E da Espanha Por quê? Porque esse livro Ele também Foi Está sendo trabalhado Foi trabalhado Não sei hoje Com Várias instituições Da América Latina E da Espanha E inclusive Ele é bilíngue Está em português E espanhol Depois vou deixar Para você Um exemplar Para o mandato Junto com isso Nós temos Um Um calendário De trabalho Anual Que a gente Trabalha no mês De março Que a gente chama Que é uma linha De ação Do nosso poesia Que a gente chama De poesia de março A gente trabalha Duas datas Que é o dia 14 Que é o dia Nacional da poesia E o dia 21 De março Que é o dia Internacional da poesia E recentemente Com a chegada Do Do psio poético Aí uma parceria Já com o poeta Haroldo Pereira Lá de Montes Claro Então a gente Está trabalhando Também O período De 14 A 18 De março Que é o Desdobramento Do psio poético De Montes Claro Que a gente faz Aqui o BH Psio poético Isso tudo São calendários Fixos E aí é o seguinte O que a gente Está pensando Quando Luiz Carlos Nos convidou Para essa Reflexão E para esse trabalho Então A gente Conversando Eu quero agradecer Muito o Luiz E ele falou assim Eu estou surpreso Mesmo Estou legal Bacana Achei legal O mandato Ter puxado Essa Conversa Porque não é uma conversa Tão simples Não é uma conversa Simplesmente Só para poder ficar Recitando poesia Então eu acho Legal E aí nós falamos Que a gente Tem disponibilidade Para poder trabalhar Essas questões E o que a gente Pode fazer A princípio A gente queria Convidar A deputada Beatriz Serqueira Assembleia Legislativa Mandata Assembleia Legislativa Para a gente Trabalhar Essa questão Do 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 mês de março Junto com O Nós da poesia Poesias de março E aí nós podemos Pensar juntos Já dentro Desse calendário Que a gente já tem Nós podemos Pensar várias Linhas de ação Entendeu Incorporando As ideias Igual a Brenda Falou Dos outros coletivos Também Que faz parte Desse movimento Convidar o Pepe Também Para poder Nos ajudar Aqui Os mais velhos Convidar os mais velhos Para poder ajudar Né Pepe Então é isso aí Gente Então Eu quero agradecer Muito O convite Para estar aqui Hoje Dizer que nós estamos Aí Nós estamos nessa lida De poesia Sempre Eu tenho uma briga Lá em casa Com o pessoal Eu falo assim Mas gente Você não esquece Isso tem poesia Eu não falo Gente a poesia Não me esquece Como é que eu faço É uma briga Entre eu e a poesia Então É um casamento Assim Então nós estamos aí Para encerrar Eu preparei dois poemas Eu estava conversando Com o Luiz O Luiz me falou Que a Bia Você tem um trabalho Também Que envolve a questão Da terra Né Da 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 preservação Da terra Né Então eu preparei dois poemas Um poema está tendo esse livro aqui Que chama Terra Dividida Né E o outro É um poema que eu falo Sobre Minas Gerais Vamos lá Terra Dividida Eu tenho que achar meu óculos Sumiu aqui Não me ferrei Abri na página de espanhol Colocar aqui no português Porque espanhol É para você Né Brenda Então vamos lá Enquanto a violência Vai proliferando Na cabeça do tempo Assoreando rios Mudando os leitos Sujando as águas Feito a boca do capeta Mercúrio Mercúrio E dragas Maltratando a mata E o cio da terra Vai a motosserra E no rastro do fogo A fauna e a flora Vão virando lixo Aos olhos dos E os quatro humanos Deixando seus nichos A mercê de Deus Sem paz e sem terra Sem ter para onde ir Sua lágrima é sangue Nas amarguras De ter que partir Sangrando a terra Aos clamores de aurora Somente a providência Para salvar o agora E antes que se esvaia A seiva da vida Que retorne ao homem A terra dividida E antes que se esvaia A seiva da vida Que retorne ao homem A terra dividida Esse poema está no livro Né? Nesse livro E esse poema É um poema que eu gosto De brincar com ele É um poema que eu escrevi Há muito tempo Na realidade Ele chama Libertas Isso dá para fazer sem óculos Em Minas Somos gerais Montes Veredas constantes Que ao espiar dos símbolos Ofusca o avistar Os montes são muralhas Protegendo vales Onde pasta o gado Percorre o povo Os caminhos traçados No dorso do mineral O gado solenemente Atravessa os vales Ao tropéu dos cavalos E o aboio solitário Enquanto o povo Percorre os caminhos gerais Com teu olhar sonhador Pintando as muralhas E regando os vales Com teu sangue e suor Portanto Ó Minas Não fique como as donzelas Prostadas nos peitoris Espreitando ao longe Seus cavaleiros libertadores Liberte-se dos teus heróis Liberte os teus escravos E saiba de nós aqui Respeite o canto do povo Trabalhador Procedente dos vales E ouça o nosso canto Que é De Li 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 Libertas 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 Obrigado Estamos aí Extremamente atual e necessário Dada a conjuntura Que nós estamos vivendo no Estado Nesse momento Muito obrigada É um prazer Conhecê-lo pessoalmente E tê-lo conosco aqui Na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia Da Assembleia Legislativa Gratidão Para finalizarmos Eu queria Não estar no roteiro Mas Para nós termos Um dia Para celebrar O dia da poesia A gente tem um dia estadual Legislação desde 2002 Ela foi inspirada Numa legislação municipal Nós estamos aqui Com a autora Do projeto de lei Que deu origem Ao dia municipal Da poesia de Belo Horizonte Que inspirado Nesse trabalho Depois Deputado Hoje deputado federal Rogério Corrêa Propôs o dia estadual Da poesia Em 2002 Então eu queria convidar Neila Batista Que vereadora Propôs esse dia Municipal De cultura Aqui de Belo Horizonte Para ela fazer uma saudação Para a gente Nos honra muito A presença dela Aqui conosco Ô Bia Agradeço imensamente Não estava nem esperando Isso Eu acho que Essa é a São as possibilidades Dos trabalhos Que a gente faz Na vida Naquilo que a gente Se dispõe Como uma tarefa De representação Poder ter iniciativas Que vão se desdobrando E é uma alegria Encontrar tantos e tantos Resistentes na luta De fazer com que a poesia Seja de fato Algo do nosso cotidiano Dizer para as pessoas Que mesmo que elas Não saibam A vida Tem uma Intensa poesia E que é isso Que a gente Precisa Transformar Em concreto Em real Fazendo esse esforço De dar visibilidade Àqueles que Se dedicam Né? Uma militância De vida À construção Da poesia Mas, sobretudo, também Tentando fazer com que isso Chegue cada vez mais Aos espaços públicos Porque o público É de todo mundo E, nesse sentido A poesia também Precisa ser algo Que todo mundo Possa Degustar Sabendo que ele também É parte desse processo Então, eu fico muito feliz De saber que Lá atrás A gente deu uma pequena Contribuição Construindo esse dia E, sobretudo, muito feliz Com que as pessoas Têm se dedicado A resistir Né? Porque essa é uma tarefa Dos poetas Resistir Para que a gente Possa Ter uma vida digna Uma vida boa Uma vida feliz Que é para isso Que a gente veio Então, muito obrigada Por essa atenção E obrigada a cada um Por insistir Resistir E continuar Fazendo com que a vida Seja um pouco melhor Para todos nós Obrigada Obrigada, Neila Nós que agradecemos Eu quero Essa audiência Inspirou Uma professora De ciências Que está aqui conosco Acho que é ciências mesmo Ciências e matemática Que está aqui conosco Assistindo Que pediu a palavra Da Alina Com você Para você trazer Sua contribuição Boa tarde Já, né? Boa tarde Bia Estou acompanhando O seu mandato Foi a audiência Pública Mais prazerosa Que eu Já participei E olha que eu vi Em várias audiências Públicas Eu sou professora Aposentada Sou professora De matemática E ciências Biologia Estou na direção Estadual Do Sindhute E me deu vontade De escrever Então ali Eu comecei a escrever Fiquei encantada Com o pessoal De Sabará No mandato Do Fernando Pimentel Eu estive Superintendente Na Metropolitana A 2015 A 2018 E a gente fez Uma amostra Cultural lá E nós descobrimos Lá em Sabará Uma borrachoteca É uma borracharia E tem uma biblioteca Dentro da borracharia Eu fiquei encantada Então Ah, está vendo? Eu sabia Então Parabéns Assim O que eu escrevi Não tem nada a ver Porque Eu sou professora De matemática Mas a gente Acaba Então assim Eu fiz A menina E o velho Chico Menina barranqueira Nascida na capital Morena Pirapora Tupi-Guarani Salto do peixe Velho Chico Nasceu na Serra da Canastra Só com filete A menina Que estudou Em escola pública Escola estadual Santo Antônio O Rio Também tem nome De santo Muitos peixes Saltitavam Na Piracema Sem dó A menina Que gostava De poesia O Rio Com suas cachoeiras Cantava também Poesia Era uma Cumplicidade Só O vapor Benjamin Guimarães Apitava A menina Corria O seu encontro Sua chegada Era uma festa Só Alegria Alegria O Benjamin Trazia Rapadura Feijão Coco Carne seca E farinha Era uma fartura Só para a população Ribeirinha A menina Veio para a cidade Grande O Rio Continuou lá Com muito peixe Curimatã Surubim Dourado Onde se vê O mais bonito Por do sol A menina Cresceu Estudou E virou Professora O Rio Encolheu E o peixe Sumiu A menina Hoje Mulher Chora O Rio Chora Também Velho Chico Que um dia Um presidente Da república Ousou fazer A transposição Para matar A sede Do sertão A esperança Está chegando Pejamim Voltará A navegar Velho Chico Com muita água Para saciar A sede E fome Do seu povo É Lula Voltando De novo Hoje Aos 63 anos A menina Mulher Admira A coragem Da deputada Professora Que também É uma menina Guerreira Da educação Que luta E com muita A escala Águeda Você Iniciou Os nossos Trabalhos Eu queria Convidá-la Para você Encerrar Antes que eu Faça os Encaminhamentos Gente Beatriz Me pegou Me pegou Me pegou de calças Me pegou de calças curtas Pois muito bem Eu quero agradecer Em nome do coletivo Arautos da Poesia Nós que saímos Da periferia Não é Tamir? Da periferia De Sabará Para estar Então a outra roda A roda Que é alicerçada Pela poesia Pela mestra poesia Que nós acreditamos Tanto Acreditamos Tanto Que há 12 anos A gente vem Nessa Nessa lida Sabe? Tentando levar Dar acesso A gente acredita muito No dar acesso Tirar a poesia Da estante Né? Como Sampaio diz Na música Do Sampaio Tirar a poesia Da estante E levá-la Para o meio Da rua Nosso lema É esse Dar acesso Aos bens culturais Em que As pessoas São tão desassistidas E eu acredito Muito Quando eu vejo Que Uma deputada Sabe? Nos dá A oportunidade Eu acho Que tem futuro Eu acredito Bastante Que será muito proveitoso Para todos nós Porque a poesia Ela reumaniza Eu acredito Muito nisso E é por isso Que eu invisto Sempre Todos os meus esforços Em trabalhar Com a poesia Porque Eu acredito E a gente precisa De mais E eu acredito Que a poesia Reumaniza Viva a poesia E viva ela No meio Da rua Para as pessoas Que não tem muito Acesso Falarem Ouvirem Dançarem Com a poesia Obrigada A gratidão É nossa Antes de Então Encerrar Essa nossa Uma das mais Belas audiências Que nós Realizamos Aqui na Assembleia Enquanto Comissão De Educação Ciência e Tecnologia Nesta legislatura Vou fazer o recorte Do nosso período Eu queria então Assumir alguns Compromissos com vocês A partir das falas Que foram trazidas Mas também sei Que vocês Para essa audiência Acontecer exatamente Teve o encontro Teve a preparação Teve o diálogo Então aqui é parte Do processo Que começou antes E vai continuar Depois dessa audiência Então Nós vamos Assumir Essa parceria Vamos dizer assim Porque a gente não faz Nada sozinho Na verdade Mandar até um instrumento A serviço Das pautas Que são importantes Então nós vamos Assumir Nos somarmos A esse calendário Para dar aí A visibilidade E a disputa Da importância Da poesia Na nossa sociedade Esse calendário Que começa De 14 de março A 21 de março Que passa Pelo Dia Nacional Da Poesia Pelo Dia Internacional Da Poesia Vamos propor Por meio de requerimento Que a Comissão De Educação Realize a atividade Aqui na Assembleia E já convidando Todo o grupo Que participou Dessa organização Para essa audiência Que já organize O que faremos Então o que faremos Aqui na celebração Do Dia Internacional Da Poesia E do Dia Nacional Da Poesia Em março Com várias atividades Que nós podemos Propor ao presidente Da Casa Além das atividades Inerentes Da Comissão De Educação Aqui da Assembleia Legislativa Então esse é o primeiro Encaminhamento Para que nós Façamos Essa Essa importante pauta Retomar a discussão A implementação Do Plano Estadual Do Livro Literatura E Bibliotecas De Minas Gerais Que está paralisado Noto ao governo Nós fizemos Uma audiência Já sobre isso Já com uma mobilização Em torno De todos Que são protagonistas Dessa pauta E vamos então Através do grupo Que se mobilizou Junto com vocês Pensarmos As ações Para implementarmos No âmbito Da Comissão De Educação E portanto Da Assembleia Legislativa Aí no primeiro semestre Já De 2020 E 2022 Também Assumir o compromisso Daquilo que Nos foi trazido Como Debate Que vocês Construíram A realização De oficinas Para Tornar Mais popular A disputa Do orçamento Do Estado Porque é assim Que a gente disputa A política pública É disputando O orçamento É disputando Para que vai O dinheiro público Para que vai o dinheiro Que ele é de todos nós O que Para todos nós Ou para a maioria De nós É importante E é exatamente Esse desafio Que o Rômulo Que o Rômulo nos trouxe O poder público Tem que enxergar Onde o povo Caminha Nas dificuldades Na miopia Do poder público Nos é a tarefa De dizer a ele E a gente faz isso Pelo orçamento A gente disputa Quais são as políticas Que devem ser feitas Então Esse é um terceiro encaminhamento Aqui assumindo com vocês Para que nós Possamos Fazer esse processo Que no primeiro semestre São as diretrizes Do orçamento E no segundo semestre A partir das diretrizes É o próprio É o próprio Orçamento E como é A partir Dessas três ações A nossa Como é que nós vamos Elaborar então Uma política de poesia Nas praças Nos sindicatos Nos movimentos Que essa proposta Foi trazida também Pelo PP E ações Para valorizar Os nossos poetas Em 2022 Então ações Que nós teremos Enquanto comissão De educação Aqui da Assembleia Legislativa E ver Enquanto comissão Como é que nós podemos Além da disputa No orçamento Mas também Como é que nós podemos Propor Políticas de incentivo Para a publicação Da poesia Percebam que já tem Uma candidata aqui Que é a Idalina Que nos apresentou Aquilo que foi feito Por ela Então acho que Pergunto a vocês Se esses encaminhamentos Dão conta Dessa nossa Correspondem Ao debate Feito aqui na audiência Eu sugeriria Luiz Carlos Que o grupo Que organizou Essa audiência Permaneça Como um GT Que vai coordenar E construir As ações Que faremos Enquanto comissão De educação Da Assembleia Então estou convidando Todos que construíram Essa audiência A continuar conosco Construindo as ações Da comissão de educação Em relação à poesia No ano de 2022 E comprometo A realizar Um novo momento De celebração Inclusive No dia estadual Da poesia Também Então a gente Constrói um calendário Em que nós Possamos fazer A valorização Da poesia Dos nossos poetas E vamos ensinando O poder público A enxergar Onde o povo caminha Eu quero Como sugestão De quem está nos acompanhando Virtualmente Eu recebi Uma Uma poesia Que eu quero finalizar Fazendo Também vou Também vou 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 contribuir A Rosimeire Rodrigues Professora Me passou Uma sugestão De poema Que eu vou fazer A leitura Ele é Da Helena Raposo E diz o seguinte Desanima não Dona moça Esqueceu Que és Ousadia Costurada De poesia E feita De flor Amor E alegria Desanima não Dona moça Ainda tem muito chão Para dançar Muitos babados De saia Para rodopiar Muitas histórias Para contar Muitos sonhos Para abordar E um mundo Para conquistar Desanima não Dona moça Se olhar Um tiquinho Para trás Já já Vai se lembrar Do quanto Sua alma Já é valente E sua raiz Resistente Desafia não És feita De divina Fibra Resiliente Força Na graça Da fé Tudo Logo Logo Vai passar Se aprume Desanima não Uma sabiá Me contou Que tem Bons presságios No ar Eu acredito Na sabiá Helena Raposo Para todas Nós Mulheres Antes de encerrar Essa audiência Eu quero Fazer um Agradecimento A equipe Que torna Essa comissão De educação Ciência E tecnologia Possível Então eu quero Agradecer Ao Júlio César De Abreu Júlio está aqui Assessor Da comissão A Adriana Cláudia Teixeira De Souza Consultora A Celina De Souza Teixeira Consultora Ao Gustavo Rafael Da Silva Consultor E ao Marcelo Magno Da Cunha Apoio ao Evento Que são aqueles Que materializam O dia a dia Da comissão De Educação Ciência E Tecnologia Com tantas Infinitas Audiências Com tantas Infinitas Visitas Técnicas Com tantos Infinitas Momentos Que nós Com tantos Infinitos Requerimentos Como eu poderia Me esquecer Dos requerimentos É que é uma produção Mundial De lutas Através De requerimentos Então eu quero Externar Minha gratidão Eu queria que vocês Ficassem de pé Vem cá Júlio Vem cá as meninas Eu queria que os meninos Também Como é que vocês vão ficar de pé E como é que vocês vão vir aqui E vão continuar Filmando Mas deixa aí Vem aqui Que nós queremos Rapaz do som Vem cá Você consegue sair daí Um minutinho Consegue sair daí Um minutinho A turma da fotografia Sabem que os melhores Fotógrafos E fotógrafas Do mundo Trabalham na assembleia Trabalham na assembleia E que materializam Pela imagem Aquilo que a gente faz E como é que vocês Fotógrafos E fotógrafos Conseguem com maestria Fazer isso Gente Eu vejo as fotos Depois das atividades Nós estamos lá Com toda a força Potência Com toda a indignação Ou com tudo Com tudo que a gente está levando Como é a imagem Como é que a gente Que produz tantas atividades Aqui na assembleia E como é que elas chegam Até a casa das pessoas Então eu quero agradecê-los Eu quero através de vocês Que estão aqui hoje Fazendo a cobertura Da audiência Vem para cá meninas Vocês estão muito Muito Distantes Através De quem está aqui Eu fiz a leitura De quem compõe Na divisão interna A assessoria E consultoria Mas eu sei que No revezamento interno Aqui Vários outros assessores E consultores Atuam na comissão Então através dos nomes Que eu citei Agradecer a todos Por favor Como é que eu não vou Como é que eu não vou Encerrar esse ano Sem a senhora Que me acompanhou Esse auditório O ano todo Quantas audiências Feitas aqui E cuidando Para que a gente Pudesse fazê-las Com a segurança necessária Então através de vocês Eu quero externar A gratidão Pelo trabalho desenvolvido O legislativo Tem um papel fundamental Em tempos inclusive De governos autoritários Desrespeitosos O poder legislativo Tem uma função Ainda mais importante E a gente só chega As pessoas Pelo trabalho de vocês Então eu queria convidar Quem é convidado Dessa audiência Para a gente ficar de pé E palmas para vocês Agradecendo pelo trabalho Que vocês realizam E através de vocês A minha homenagem A todos os servidores da casa Aos servidores efetivos Aos terceirizados Que eu nunca me esqueço Da precarização Da terceirização A que os servidores Terceirizados Estão submetidos A nossa gratidão A todo mundo Que faz esse importante trabalho Muito obrigada A todas as equipes aqui Todo mundo Gratidão enorme Pela existência de vocês E pelo trabalho Que vocês realizam Assim nós finalizamos As atividades Da comissão de educação Ciência e tecnologia Do ano de 2021 Buscamos realizar o trabalho Como uma das 22 comissões Permanentes dessa casa Fazendo o diálogo Da área da educação básica Pública Da educação superior Da ciência Da pesquisa Da tecnologia Da inovação Da poesia Do livro De tudo o que é importante Para a população A gente está vivendo Um período Em que essas pautas Foram muito atacadas Educação Ciência Pesquisa Então a poesia O livro São atacadas Porque elas são Transformadoras Revolucionárias Para quem não quer Que você pense Tem que ter menos educação Tem que ter menos livro Tem que ter menos poesia Tem que ter menos cultura Tem que ter menos música Como nós queremos Que todos se emancipem E que todos pensem Por si mesmos E a gente se torne Uma sociedade melhor A gente faz o trabalho Em defesa da ciência Da pesquisa Da educação Da poesia Do livro E assim a gente Faz a política A serviço da vida Para a vida Com dignidade Para a vida Que seja uma vida Sem fome Uma vida Com emprego Uma vida Sem doença Uma vida Sem pandemia Enquanto a gente Não alcança Esse momento A gente segue Fazendo as lutas Necessárias Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece a presença De todas De todos Quero deixar um agradecimento Também A equipe que trabalha Comigo Cada mandato Tem uma equipe própria É uma equipe Que trabalha bastante E que atende O mandato Que atende Múltiplas tarefas Então a nossa equipe Tem cuidado disso Então através Da equipe Que trabalha comigo Que está aqui presente Eu quero externar também A nossa gratidão Pela caminhada Então agradeço A presença De todas De todos De você Que nos acompanhou Durante todos Os trabalhos Legislativos Nesse ano De 2021 Desejo a você Um momento De celebração Do nascimento De Cristo Que a gente tem Que entender Por que a gente Está celebrando O nascimento De quem A gente está celebrando O nascimento De Cristo No dia 25 Aquele Cristo Que foi preso Político Que foi torturado Que teve lado Não era um O Cristo Não era de todos O Cristo tinha lado Ele se posicionou Na sociedade Por isso Ele foi crucificado Por isso Ele é tão necessário Lembrarmos A sua trajetória Então desejar Através De lembrarmos Quem foi Jesus Cristo Desejar um Feliz Natal E que nós tenhamos Um 2022 De volta Para que o povo Seja feliz de novo Determino a lavratura Da ata E encerro Os trabalhos Fechamos 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 Com que a Aplausos